Flusão campeão carioca e a urubuzada segue com o ano sem título e com o rabo entre as patas. Essa fileira de pão tá parecendo a fila de gol que os urubus levou. Foi a chibatada mais doída do ano. Mas antes se liga que eu quero te mostrar a BC Game, um negócio massa pra gente ganhar dinheiro. Peraí João, você tá falando daquela plataforma que a gente ganha dinheiro se divertindo. Exatamente, eu não paro de jogar o crash. Você digita o valor que quer apostar e acompanha o aviãozinho que vai subindo e você tem que apertar o botão antes dele explodir. Opa aí, ganhei facinho, facinho. E o melhor é que você pode fazer o seu depósito pelo Pix e saca também pelo Pix. Na BC Game é diversão a toda hora. Link na descrição. Vamos embora pra fuleiragem porque o tricolor começou mais quente que o sol de Natal no verão. E teve show desse cara aí. Mas tem um cara que voltou que tá mais iluminado que festa de padroeira. Marcelo Tuelvi. Deixa de ser burro, João. É Tuvelvi. I think. E se o Flamengo pelejou pra fazer dois gols no primeiro jogo, o Flú fez dois ligeiros que só a praga da muriçoca. Ganso pra cano, cano pra rede. Dois a zero. Esse é o terror dos urubus. Framenguista quer ver a sogra de Vitor Pereira curada e não quer ver esse homem. E o terceiro quase sai ligeiro, João. Mas Santos como um bode? Mas aí o Vá pegou uma mão boba ali do infeliz que eu nem vi quem foi. Quem foi nela? O Carrasco. Perdeu! Ganhou! E esse resultado já dava o caneco pro Flú. Lá ele! Eles queriam massacrar, mas Santos como um bode? Mas não teve jeito do urubu escapar. Foi gol em banda de lata, 4 a 0. Rapaz, eu sendo Vitor Pereira, eu tirava o time do campo pra não passar mais vergonha. Precisa mostrar o gol do Flamengo? Mostre, João. Deixe de fuleiragem com os bichinhos. Já era pra ti, mulambada. Chocolate trazido pelo coelhinho. Cipuada que arrepiou até os cabelos da churréia. Flusão campeão. E é o quinto cheirinho da urubuzada no ano. E aí, professor, como é que tá a sogra? Fala aí. Minha sogra disse que tava boa. Aí depois ficou ruim, mas disse que ia mudar pro melhor porque não tava muito bem. Tava meio ruim também, e agora parece que piorou. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, e assista esse outro com a peia que o Flamengo levou do Al-Hilal e foi eliminado do Mundial. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. E aí E aí Tchau.